É assim, tá bom? Uhum É assim, tá bom? Olá arteiros, sejam bem-vindos ao Seu Cantinho Eu sou a Day E hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente Que eu espero que vocês gostem Estava eu na rodoviária Tietê, lá em São Paulo Nesse dia eu não tava muito feliz, digamos assim Eu tinha ido pra São Paulo Pra fazer um quadro de desenho e reação Que não deu nada certo gravar com a pessoa E eu estava chateada, digamos assim Um pouco chateada por ter ficado o dia todo em São Paulo E não ter conseguido fazer o que eu tinha ido lá pra fazer E quase meia-noite, quase no fim desse meu dia Que eu achei que não pudesse mudar por nada Chega esse simpático senhor, senta do meu lado E pergunta se eu tenho 3 minutos E eu tinha 3 minutos Eu falei, eu tenho sim Aí ele me falou que ele precisava do dinheiro da passagem Pra ele ir pra casa dele Só que ele não tava pedindo esse dinheiro Que ele desenhava, ele tirou a prancheta dele Me mostrou um desenho e falou Posso fazer um desenho seu? Eu preciso de 3,80 pra ir pra minha casa Ele falou também que ele tava quase na idade de ser isento das passagens Mas ele ainda não tava isento Eu olhei pra ele e falei, claro né E nós tivemos um bate-papo muito interessante também Enquanto ele desenhava E eu vou mostrar pra vocês agora O senhor é desenhista há muito tempo? Não, eu tenho tela, na realidade eu tenho 2 horas Ah, sim Faz 3 anos que eu tô com tudo Comecei na pinacoteca Mas quanto tempo então que o senhor tá desenhando? 3 anos 3 anos E o senhor fez algum curso? 1 ano só o que eu fiz Queria fazer uma pano americana, uma bela joia, uma bela joia E eu achei a história dele muito inspiradora Pra que você, que me assiste E que pensa que não pode aprender alguma coisa Ou que acha que precisa ter algum dom Por favor, né? Você não precisa Você precisa ter vontade Se você quer aprender alguma coisa Mesmo sem curso você consegue treinar E hoje em dia com o YouTube Temos muitos tutoriais, muitos vídeos, muitos canais Como aqui o Cantinho dos Arteiros, né? Pra você acessar sem gastar dinheiro E ainda aprender muitas coisas Aqui temos uma comunidade hoje em dia com a internet Algo que é infinito as possibilidades Então eu gostaria de inspirar vocês através desse vídeo Com essa história do Kaká Pra que você dê o primeiro passo pra começar a aprender o que quer que seja Seja programação, seja desenho Seja você querer ser ator, atriz Independente de qual seja a sua vontade Se você pode começar a estudar Mesmo sem ter curso Se você tem condição Se você tem lápis e papel pra você começar Ou se você tem uma internet Internet Se você tem internet Você estuda praticamente qualquer coisa hoje em dia Se você tem essa condição mínima Não espera Começa agora E você não precisa ter uma idade mínima Nem uma idade máxima A qualquer momento Se você tá vivo Se você tem a vontade Se você tem a condição mínima Faça o que você tem vontade Corra atrás Saiba que não é fácil Mas é muito gratificante E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Compartilhe essa mensagem Mostre pros seus amigos Pra eles pararem de ficar falando que não conseguem Que não tem dinheiro pra pagar curso Que não nasceram com dom ou talento Começa hoje Não começa amanhã Nem ano que vem Começa hoje mesmo Beleza? Essa é a minha mensagem Essa é a minha mensagem pra vocês hoje Deixa seu like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreva no cantinho dos arteiros Caso ainda não seja inscrito E deixa aqui um comentário Beleza? Isso ajuda bastante no engajamento do vídeo E faz eu saber o que vocês estão achando Desses conteúdos, ok? Até mais E bons desenhos Tchau 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 Tchau